Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Blanca, DJ e produtora musical. Há mais de 20 anos eu vivo de arte e para arte e fico muito feliz por você ter escolhido estar comigo nesse teu processo de crescimento e de aprendizado. A minha intenção é instigar em você uma chama, a chama da curiosidade que te leva a questionar quem eu sou, onde eu estou, aonde eu quero chegar, para que cada passo da tua evolução você esteja atento, consciente das tuas escolhas e dos teus objetivos, porque sem essa consciência, meus caros, a gente não vai a lugar nenhum. Somos apenas toquinho na correnteza. É claro, é importante ressaltar que nada do que eu vou dizer aqui é uma verdade absoluta. É apenas a soma do que eu sou, das minhas experiências, dos meus aprendizados, das minhas crenças. Portanto, absorva o que lhe couber, o que fizer sentido para você, capte as informações, processe elas dentro de você, transforme isso em algo bom e proveitoso para você. Esteja aberto sempre a receber. Bom, para que você absorva da melhor maneira esse conteúdo, eu sugiro que você tenha um papel, uma caneta, de preferência até um caderninho, onde você vai fazendo as suas anotações. Vamos lá? Pausa o vídeo agora, procura esse papel, procura essa caneta, procura esse caderno. Assim que encontrar, volta aqui porque eu estou te esperando. Achou? Muito bem. Vamos começar então com uma pequena dinâmica, bem rapidinha. Eu gostaria que vocês escrevessem nesse papel todos os motivos que fazem vocês acreditarem e quererem ser DJs, produtores musicais, artistas. Enfim, todos os motivos, dos mais bobos aos mais sérios. Não deixa passar nenhum. Escreve tudo nessa listinha e quando você acabar de escrever, volta aqui de novo que eu sigo te esperando. Anotou? Muito bem. Agora deixa esse papelzinho de lado e a gente vai retomar ele mais tarde. Eu vou começar esse conteúdo dessa aula contando para vocês um pequeno dado. Um dia eu estava sentada no sofá da minha sala assistindo o noticiário quando o repórter chama a notícia. A notícia se baseava numa pesquisa que foi feita com um número X de jovens perguntando para eles o que eles gostariam de ser quando crescer. E cerca de 70% desses jovens disse que queria ser DJ. Aí a matéria começou, mostrou a vida de um DJ correndo para cima e para baixo, mostrou um professor dentro de uma escola ensinando os jovens a discotecar, enfim. Mas o que realmente chamou minha atenção foi esse número. 70% dos jovens entrevistados diziam, mamãe, quero ser DJ, quero ser DJ, quero fazer disso a minha profissão. E eu fico me perguntando por quê? O que faz tantas pessoas, tantos jovens acreditarem que querem seguir essa profissão? Aí sempre que eu tenho a oportunidade de perguntar, de ir numa escola, de fazer uma palestra, quando eu posso eu pergunto, o que traz vocês aqui? Por que vocês querem ser DJs? E as respostas são diversas. Uns dizem que têm paixão pela música, uns que gostam de festa, uns porque gostam de tecnologia ou porque têm vontade de viajar pelo mundo. Alguns dizem que querem pegar mulherada, já ouvi gente dizer isso. Muitos falam em fama, em fortuna, em privilégios. Muitos dizem para levar alegria para as pessoas. Alguns dizem que sentem que é isso que eles têm que fazer, que é vocação. Enfim, os motivos são muitos. E muitos desses motivos, obviamente, são alimentados por estereótipos, pela ideia que chega até nós através da mídia, através do pouco conhecimento que a gente tem dessa área. O ambiente onde a gente circula, que é um ambiente de festa, de festival, é um ambiente que propicia também a ideia de que estamos sempre bem, felizes, alegres, que é uma profissão de pura alegria. Esses estereótipos são muito fortes. Existe também uma super popularização dessa profissão. Há um tempo atrás, se perguntasse para minha avózinha que é um DJ, ela não saberia responder. Hoje ela já sabe. Você deve ser um DJ. Se não é, talvez conheça algum DJ ou conheça alguém que conhece um DJ. Ou seja, tem muito DJ no mundo hoje em dia, né? E todos esses estereótipos fazem parecer fácil, fazem parecer que é fácil ser DJ. E sabe qual é a ironia? Pior que é fácil mesmo. É fácil ser DJ. Quer ver? Se a gente remonta à origem do termo DJ, disc jockey, em tese, é qualquer pessoa capaz de fazer uma playlist e executar essa playlist. É uma profissão que nasceu com as rádios, onde o programador fazia sua playlist e executava para a nação inteira ouvir. Dali foi para o clube, para o festival e chegou onde nós estamos hoje. Mas se nós pensarmos que, em tese, um disc jockey é qualquer pessoa que pode fazer uma playlist e executar, de fato é fácil ser DJ. Os entusiastas que fazem festa em casa, convidam os amigos no final de semana, compram o equipamento, discotecam para eles. Não são DJs? Claro que são. E as pseudo-celebridades que saem da casa do Big Brother, por exemplo, e para segurar um pouco mais aquela fama, decidem ser DJs? Fazem a sua playlist e executam, são DJs. Eu mesma já toquei com algumas dessas figuras assim. E quem disse que eles não são DJs? Se existe um contratante que paga um cachê, se existe um clube que abre a porta para receber, se tem gente que paga para ver, são DJs. Quem sou eu para dizer que não? E as crianças prodígio, que ganham o equipamento dos pais, começam a mixar em casa, o pai faz um vídeo, viraliza na internet e está ali o DJ Mirim. Não são DJs? Claro que são. E o padre, que resolveu catequizar a paróquia com música eletrônica? Outro dia eu vi essa matéria também. Para aquela paróquia inteira, para aquele rebanho, é o padre DJ. DJ. Existe um número enorme de pessoas validando ele como DJ. E você, que faz a sua festinha em casa, que faz a sua festinha na sua cidade, que tem o seu núcleo, você também é DJ. Há espaço para todas essas pessoas e há validação. Enquanto houver alguém que paga um cachê, que vai assistir, dá um suporte, que dá uma validação, quem sou eu para dizer que todas essas pessoas não são DJs. E o senso comum, a ideia comum do que é ser um DJ, esse senso comum vai colocar todas essas pessoas no mesmo saco. Vai colocar o padre, a pseudo-celebridade, eu, você, está todo mundo ali junto e misturado. E haverá uma validação para todas essas pessoas. Por quê? Há espaço para todas elas. Mas num determinado momento da minha carreira, eu comecei a me sentir um pouco desconfortável com essa situação. Não sei se vocês pensam sobre isso ou se já se sentiram da mesma forma, mas eu comecei a me sentir um pouco desconfortável de ser comparada a uma criança prodígio, a um padre DJ, a uma pseudo-celebridade. Não que eu seja melhor do que eles, de maneira alguma. Provavelmente você que faz festa em casa, que não tem pretensão de ser um DJ profissional, pode até ter mais técnica do que eu em mixagem. Pode ter um gosto mais apurado do que o meu. Então, em momento algum, se trata de um juízo de valor, mas sim uma necessidade de me localizar, de saber quem eu era no meio disso tudo, que tipo de DJ eu sou, aonde eu estava e onde eu queria chegar e por que que estavam ali me comparando e me jogando nesses mesmos sacos. Porque quando a gente se localiza, e essa era a minha maior intenção, a gente para de gerar frustração, porque a gente começa a eliminar as comparações. Quando eu consigo me localizar, Oi, meu filho, tudo bem, você quer participar? Vocês se importam se a gente tiver um convidado? Tudo bem, o que você está achando da matéria? Então, quando a gente começa a se localizar, quando a gente começa a entender quem nós somos nesse saco todo, a gente para de se frustrar. E eu precisava parar de me frustrar por me sentir comparada com um padre DJ. E para isso, para que eu pudesse tentar me localizar dentro desse senso comum, eu precisei criar dentro da minha cabeça alguns mecanismos que me clareassem um pouco essa questão. E para isso, eu elaborei para mim mesma uma diferença, que pudesse, sem arrogância, sem nada, enfim, mas a diferença que pudesse me localizar no meio desse bolo todo. Que é a diferença entre ser DJ e estar DJ. E essa diferença vale para todos os âmbitos da nossa vida. A diferença entre ser alguma coisa e estar alguma coisa. Quando a gente procura no dicionário, coloca ali o verbo estar, logo as três primeiras opções que aparecem já são muito ilustrativas sobre o significado do estar. Por exemplo, como o predicativo, é ter ou apresentar certa condição física, emocional, material, não permanente. A segunda opção é o transitivo indireto. Encontrar-se em certo momento ou lugar transitoriamente. A terceira opção é o transitivo indireto do predicativo. Olha a aula de português aí. Encontrar-se momentaneamente em determinada posição. Ou seja, transitoriamente, nada permanente, momentaneamente. Estar é de passagem. Quem está, está por um tempo e daqui a pouco não está mais. Ser já é outra coisa. Ser já não é passageiro, não é momentâneo, não é transitório. Mas pensa comigo, de certa maneira, todos nós, quando começamos a nossa jornada em busca do nosso sonho de ser DJs, produtores musicais, artistas, nós muito mais pertencemos à esfera do estar do que à esfera do ser. A esfera do estar é uma esfera que permite a dúvida, que permite a transitoriedade. Geralmente a gente começa e a gente está dividido porque a gente tem que batalhar a nossa grana, batalhar a nossa vida. Talvez você tenha que tocar os negócios da família, talvez você estude em áreas que são um pouco contrárias à arte. De repente você está ali estudando uma engenharia, um direito, uma medicina, uma economia. Quando acabar a faculdade você vai ter que tomar uma decisão. Talvez a decisão não seja pela arte, sim pela garantia do teu sustento. De repente se pintar uma proposta de emprego que vai saltar os teus olhos, talvez você deixe a sua paixão para seguir essa profissão. Muita gente acaba passando por isso e muita gente de fato passa por essa transitoriedade. Estava DJ, já não sou mais, agora sou outra coisa. E está tudo bem. A esfera do estar permite essa experimentação. Hoje eu fui DJ, amanhã não sou mais. Estar permite a dúvida, a transitoriedade, a mudança sem culpa e às vezes até sem dor. O estar também é muito motivado pela empolgação. A criança prodígio pode estar empolgada, amanhã ela pode estar empolgada com outra coisa. O padre DJ que catequiza com o trecno de Cristo, amanhã pode entender que a melhor maneira de catequizar é com o sertanejo e ele muda para o sertanejo. E está tudo certo. A pseudo-celebridade daqui a pouco vai apresentar um programa na TV e deixou de ser DJ. Então para mim foi muito importante essa reflexão. porque de certo modo eu entendia que para mim, apesar das incertezas, eu sentia que não era algo passageiro. Eu sentia que para mim não seria tão fácil assim abandonar a arte para seguir um outro caminho. Eu também sentia que para mim não era uma questão de vaidade. Não estava ali por pura vaidade. Também sentia que não se tratava de uma pura empolgação. Eu comecei então a perceber que eu estava um pouquinho mais próximo do outro lado. Então o primeiro exercício que eu gostaria de propor para você, que é um exercício de autoconsciência, de autoconhecimento, é tentar entender em qual esfera você está. Se você tem esse sentimento de transitoriedade, se você sente que está em cima dessa corda bamba, que qualquer coisa pode te puxar para um outro lado, ou se você sente que o seu motivo, o que te traz até aqui, é um pouco mais forte. Se você sente que você tem um pouco mais de firmeza, que nada te abalaria nesse momento. Para isso, para ajudar nessa dinâmica, eu gostaria que você retomasse aquela listinha que você fez lá no início da nossa aula e passasse item por item dos que você escreveu. Amor pela música, pela festa, pela tecnologia, sonho de viajar pelo mundo, conhecer pessoas. Pega todos esses itens. Passa um por um. E eu vou te fazer uma pergunta agora. Se nada disso desse certo, se a paixão pela música não fosse o suficiente para te trazer a fama que você deseja, se você realmente não alcançasse essa fama, se o sucesso não viesse, se você não conseguisse fortuna com isso, se você não conseguisse viajar pelo mundo, se você não conseguisse atingir as pessoas, se nada disso acontecesse a curto e a médio prazo, ainda assim, você continuaria? Aos que disseram não, eu não seguiria se não houvesse a menor perspectiva de que daria certo, você tem os seus motivos, você tem razão. E esse é um pensamento bem racional, é consciente. Não, não quero ser um cara frustrado, não quero ser derrotado, não quero ficar insistindo em coisas que não vão pra frente, não gosto dessa dúvida, sou prático, sou objetivo, não deu certo, parti pra outra. Esse é o benefício do estar. Estive ali por algum tempo, já não estou mais, já não deu certo, vou seguir um caminho que me garanta alguma coisa. Tá tudo bem, não tem problema nenhum. Aos que disseram sim, eu continuaria, mesmo que nada desse certo hoje, mesmo que eu não tivesse nenhuma garantia sobre o amanhã, sobre o ano que vem, mesmo assim, eu seguiria? Eu estou mandando pra casa de vocês, agora mesmo, um atestado de loucura. Porque sou uma alma muito louca, à beira de um precipício, se lança. Sem garantia de nada. Sem paraquedas, sem rede de proteção, sem saber o que tem ali embaixo. Geralmente, é essa loucura que habita as almas dos artistas. Eu não sei onde isso vai dar, não me interessa muito saber. O que me interessa é o salto. Essa loucura não tem explicação. Não é baseada na razão. Ela existe dentro da nossa alma como um ímpeto, como um chamado, como uma vocação. E ela dispensa a explicação. Ela diz respeito à outra esfera, a uma esfera mais sensível e sutil, que sequer pertence ao campo da matéria, dos interesses materiais. ser diz respeito a uma entrega genuína, muito íntima e muito essencial. O ser diz respeito a uma essência. Aos que disseram sim, vocês estão muito mais próximos do ser do que do estar. Portanto, para vocês, eu estou enviando agora esse atestado de loucura. E aos que disseram não, eu estou enviando para a casa de vocês um cheque em branco. Um cheque emitido pelo Banco Mundial, Universal, Intergaláctico dos Sonhos. Vocês vão decidir se vão assinar e preencher esse cheque ou não. Sabe por quê? Porque é muito importante entender o não. Por que, diante dessa lista, caso ela não se realizasse, nem a curto, nem a médio prazo, por que você não iria adiante? Às vezes, o não existe por bloqueios, por inseguranças que estão maculando a nossa essência. E esses bloqueios podem ser quebrados na medida em que a gente tem a consciência deles. E é importante também entender por que você disse sim, entender os teus sims, para que essa loucurinha seja canalizada na melhor direção. E para mim, é muito importante fazer você entender junto comigo nessa jornada que estamos começando agora, a autoanálise, a sempre se perguntar quem eu sou, aonde eu estou, aonde eu quero chegar. E mais ainda, para mim é imprescindível fazer você entender que quando você resolve ser DJ e principalmente produtor musical, você está adentrando o universo da arte, onde a música é a expressão. E a única maneira honesta de entrar no universo da arte é sendo um verdadeiro artista, 100% comprometido com o teu trabalho. Mas aí você se pergunta, mas afinal de contas, Blanca, o que é ser um artista? Fernanda Montenegro, a grande dama do teatro brasileiro, muito embora ela deteste ser chamada assim, certa vez, ela foi entrevistada num tablado num teatro. Ela sentadinha de um lado, a repórter do outro. Numa certa altura da entrevista, a repórter pergunta, Fernanda, que conselhos a senhora daria a um jovem ator, a um aspirante a ator? Fernanda, muito calma, responde assim, desista. A repórter bota a mãozinha no peito e diz, nossa, não imaginava que a senhora fosse dizer isso. E a Fernanda continua, é, desista. isso aqui não é pra você. Por que confunde em teatro com permissividades, com realização da opção sexual, com fama, fortuna, sucesso? Aí entra a televisão, dizia ela, que a televisão é uma fábrica de falsos atores. Se você não sabe chorar, bota ali uma lágrima e a cena está feita. Se a cena não está dramática o suficiente, coloca uma música e a cena está feita. Em outras palavras, ela dizia, todo mundo pode ser um produto pairar na superfície das coisas. Elas não sabem o que é isso aqui. Aí ela apontava no palco e dizia, vai ser qualquer coisa, vai ser outra coisa da sua vida. Abra espaço, sai do caminho, vai embora, vai pra casa. Agora, se morrer porque não está fazendo isso, se adoecer, se ficar em tal desassossego que não tem nem como dormir, como existir, então volte. O que é esse desassossego que nos tira o sono? O que é essa energia que quando não se concretiza nos deixa doentes como se algo essencial estivesse faltando na nossa vida? Me permitam ler um trechinho de um livro muito bonito chamado Cartas a um Jovem Poeta. Esse livro trata-se de uma troca, de uma trocação de cartas que durou mais ou menos seis anos entre um jovem poeta inseguro sobre seus poemas, inseguro sobre se deveria continuar escrevendo ou não e as respostas que um poeta já consagrado dava a ele. Esse poeta consagrado é o Hilke, escritor do século XIX, nascido em Praga, tem a poesia como veículo, tratava de bastantes temas existencialistas e esse jovem por uma sorte do destino conseguiu o contato do Hilke e eles ficaram trocando cartas por seis anos. Generosamente o Hilke respondia a ele e esse livro trata-se apenas das respostas que o Hilke deu a esse jovem poeta. Então eu vou ler um trechinho da primeira resposta que está contida na primeira carta que esse jovem poeta recebeu do Hilke. O Senhor me pergunta se os seus versos são bons. Pergunta isso a mim. Já perguntou a mesma coisa a outras pessoas antes. Envia os seus versos para revistas, faz comparações entre eles e outros poemas e se inquieta quando um ou outro redator recusa suas tentativas de publicação. Isso lembra um pouco a gente quando está começando a produzir, faz música, manda para as pessoas, quer um feedback, se compara com outros, fica comparando a nossa música com outros, fica triste se a gravadora não responde. Tem uma inquietude aí nesse processo de criação, principalmente quando somos novatos no circuito, percebam. Deixa eu continuar aqui. O Hilke continua. Agora, como me deu licença de aconselhá-lo, lhe peço para que desista de tudo isso, de pedir feedback, de se comparar com os outros, lhe peço para que desista de tudo isso. O senhor olha para fora e é justamente o que não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Há apenas um meio. Volte-se para si mesmo. Investigue o motivo que o impele a escrever. comprove se ele estende as raízes até o ponto mais profundo do seu coração. Confesse a si mesmo se o senhor morreria caso fosse proibido de escrever. Sobre tudo isso, pergunte a si mesmo na hora mais silenciosa de sua madrugada preciso escrever? Desenterre de si mesmo uma resposta profunda e se ela for afirmativa, se o senhor for capaz de enfrentar essa pergunta grave com um forte e simples sim preciso? Então, construa sua vida de acordo com tal necessidade. Sua vida tem de se tornar até na hora mais indiferente e irrelevante um sinal e um testemunho desse impulso. Que coisa mais linda! Eu acho lindo, que conselho lindo que um jovem poeta inseguro poderia receber de um mestre. Volte-se para dentro. Questione-se se você morreria se não estivesse fazendo isso. Perceba que ambos estão falando de uma força que habita dentro da alma de um artista. Uma essência que define de tal maneira o sujeito a ponto de não haver possibilidade de seguir vivendo se não for daquele jeito. Seguindo o seu propósito. Fazendo música, fazendo poema, fazendo teatro. Nesse momento existem dois pontos a serem analisados. Vamos analisar eu e você aqui. A dificuldade que nós temos de olhar para dentro. O Rio que dizia o senhor olha para fora e é sobre tudo que não deveria fazer agora. O segundo ponto é a dificuldade que nós temos de construir a nossa vida de acordo com tal necessidade. Muitos mesmo ouvindo essa vocação mesmo sabendo o caminho que gostariam de tomar não tem força para seguir nesse caminho. E o que é esse impulso? Esse impulso é justamente a vocação. É aquilo para o qual nascemos. Vocação do latim vem de vocatio chamado voz interior é a nossa essência é a nossa natureza é o que os romanos chamavam de gênio criativo usavam esse termo para designar um espírito interior sagrado e inviolável que nos protege e nos guia para a nossa vocação. Esse gênio criativo é a morada da nossa alma o receptáculo que abriga o nosso ser potencial é o nosso farol a nossa estrela polar. Essas palavras são do Steven Pressfield que escreveu um livro muito bonito chamado A Guerra da Arte eu vou me basear um pouco nesse livro para a gente seguir conversando sobre esse tema. O Pressfield diz um escritor escreve com o seu gênio criativo um artista pinta com o seu gênio criativo um músico compõe com o seu gênio criativo ou seja com esse potencial que a gente tem dentro do nosso peito. É claro que não significa que esse gênio criativo pertença unicamente às artes. Cada um de nós cada um de vocês tem o seu próprio gênio criativo mesmo que não seja num lado artístico você pode ter inclinações humanitárias amor pelos animais cuidar da saúde das pessoas um esportista um matemático um físico porque o gênio criativo é aquele gênio que potencializa que cria que materializa essa nossa essência. Se você sente que a sua vocação é cuidar de animais você potencializa e materializa no momento que você o faz ou que você vai estudar medicina veterinária ou que se dedica a uma ONG a isso compreende? Cada um de nós é um ser único cada um de nós tem o seu próprio chamado a sua vocação o seu próprio discurso cada um de nós veio nesse mundo para deixar o seu recado essa voz isso que a gente chama de vocação é a nossa natureza como dizem a pessoa é para o que nasce e quando nós não ouvimos algo em nós se perde algo indubitavelmente morre algo deixa de ser dito um pedacinho de nós não se completa e aí a gente acaba entrando num modo muito mecânico de vida o que o Pressfield vai chamar de duas vidas que é a vida ordinária a vida cotidiana a vida dos afazeres das obrigações e aquela vida não vivida a vida do sonho não realizado porque não tivemos tempo para ele ou porque não tivemos coragem de assumi-lo ou porque não tivemos incentivo suficiente ou porque não tivemos certeza de que daria certo aí a gente passa a conjugar o tempo no pretérito imperfeito ah eu gostaria de ah eu queria é a vida no si ah se eu tivesse feito se eu tivesse sido se eu tivesse aquilo e perceba ao seu redor a quantidade enorme de pessoas que vivem essas duas vidas a vida cotidiana a vida dos afazeres e aquela vida do sonho frustrado do sonho não realizado perceba se de repente teus pais são realizados nas escolhas deles na profissão deles seus amigos pergunte ao redor se eles sentem que estão seguindo essa vocação ou não e você você sente que está vivendo essas duas vidas deixando de lado a sua vocação para fazer uma outra coisa portanto eu digo muito cuidado a olhar para a tua lista e dizer não eu não seguiria eu não iria adiante sem analisar o porquê sem analisar que esse não pode ser simplesmente alguns bloqueios e a dificuldade de seguir de verdade um chamado de seguir a tua vocação cuidado porque ao desistir de qualquer sonho que você tenha por achar que é difícil demais por achar que vai demorar demais por achar que não vai te dar retorno por achar que você não tem chance alguma de sucesso ou até por duvidar da tua capacidade você começa a materializar essa segunda vida que é a vida da frustração dos sonhos não realizados dos desejos frustrados dos sentimentos de vazio de incompletude sem saber que toda essa frustração deforma a tua alma e nos torna essa frustração torna as pessoas bem menores do que elas nasceram para ser portanto se existe algum conselho que eu poderia reafirmar aqui é esse faça o possível para ser íntegro para não se dividir para não viver essas duas vidas faça o possível para seguir o conselho do Hilke sua vida até na hora mais insignificante deve ser o reflexo da sua essência mas é fácil você deve estar dizendo aí ah Blanca é fácil falar né agora vem aqui viver a minha vida vem encarar meus problemas aí depois a gente conversa na teoria tudo é lindo na prática o buraco é mais embaixo a vida real é outra é um campo de batalha em que geral não dá muito espaço para a gente correr atrás dos nossos sonhos não essa coisa de vocação aí é para poucos me dá uma chance de tentar fazer você enxergar essa questão por um outro prisma mas é fácil é fácil largar tudo para seguir a nossa vocação seguir o nosso sonho seguir a nossa chama interior olha pela quantidade de pessoas frustradas no mundo não me parece tão fácil assim né o Steven Pressfield esse autor que eu citei na aula anterior ele escreveu um livro muito interessante chamado A Guerra da Arte sugiro para que vocês leiam ele traz esse tema com mais força para a gente e eu vou me valer um pouco dessa leitura que eu fiz para seguir com esse conteúdo da nossa aula nesse livro o Steven diz que a primeira coisa mais importante e honesta a se fazer é entender e assumir que no campo de batalha da nossa vida nós somos os nossos maiores inimigos a guerra que travamos é contra nós mesmos ela é interna ela é pessoal e ela é intransferível eu não posso passar essa conta para ninguém e nesse campo de batalha o Pressfield definiu um termo para ajudar a gente a entender como nós nos derrotamos como nós nos auto-sabotamos e ele diz que existe uma única arma capaz de nos derrotar como uma kriptonita e ele definiu isso como resistência nós somos diariamente confrontados e vencidos pela resistência eu sei que no nosso universo da música eletrônica resistência significa outra coisa resistência clubber resistimos na pista resistimos no front resistimos no clube mas não é dessa resistência que eu quero falar não a resistência que eu vou trazer aqui é essa resistência essa força que nos prende no chão e nos deixa ir adiante o que que é essa resistência é qualquer coisa que acontece ao nosso redor ou até mesmo dentro da gente que nos tira do foco que nos tira dos trilhos da nossa vocação a resistência ela não opera em coisas ordinárias ela existe para fazer com que a gente desista daquilo que é mais importante para nós ela coloca à prova diariamente e constantemente a nossa força de vontade ela não descansa ela não dorme ela é implacável e o único objetivo da resistência é fazer você desistir do único caminho que deveria ser o seu que é a sua vocação quer ver um exemplo? você finalmente consegue ter aulas particulares de produção musical com a Blanca fechou marcamos o encontro quarta-feira quatro da tarde três e meia você entra no seu carro da partida e o carro não liga o carro não liga o carro não liga você pensa ah não era para eu ir mesmo deixa para a semana que vem e volta para dentro da casa a resistência te venceu se você gira a chave do seu carro e ele não liga você pensa vou de Uber você venceu a resistência naquele momento aí você chama o Uber uma vez o cara cancela chama a segunda vez o motorista cancela chama a terceira vez o motorista cancela aí você pensa ah, não é para eu ir mesmo volta para dentro de casa resistência te venceu se você pensa tudo bem eu vou de ônibus e corre para o ponto e pego o ônibus você venceu mais uma vez a resistência se lá dentro do ônibus você desce no ponto errado na frente do bar faltando dez minutos para começar a aula e você pensa poxa já estou atrasado mesmo vou sentar e beber uma cervejinha não tem problema nenhum semana que vem eu faço aula a resistência te venceu se você olha para o relógio e pensa uau tenho dez minutos ainda vou correndo para a casa da Blanca fazer essa aula você venceu a resistência perceba são os pequenos são as pequenas coisas do nosso dia a dia pequenas decisões pequenas tomadas de decisões de caminhos que a gente assume que nos fazem vencer a resistência ou ser derrotados pela resistência e perceba que tudo isso acontece mas a escolha é nossa de voltar para casa desviar do caminho ou não seguir firme no seu propósito entenda que todos os dias a resistência vai aparecer na sua frente com uma cara diferente para te tirar do rumo seja quebrando a tua concentração seja te distraindo é um telefonema que toca é um convite recusável é uma briga com o vizinho é um golpe que você leva é um carro que quebra é um filho que chama são as coisas mais diversas e o tempo inteiro você tem que estar atento para saber o quanto essa resistência está atuando para te tirar do teu foco o Steven diz que não tem coisa mais difícil na nossa vida do que a gente sentar para fazer o que tem que ser feito e mesmo assim quando você se concentra e você vence as resistências você vence esses pequenos desafios faz as escolhas que te levam no caminho da tua vocação o Steven ainda vai dizer que a resistência ela é mais forte na reta final quanto mais próximos nós estamos do nosso objetivo mais forte ela fica ele dá um exemplo muito legal do Odisseu do livro clássico A Odisseia escrito pelo Omero o Odisseu estava muito próximo de chegar em casa depois de ter passado por todos os percalços dessa Odisseia estava já vendo assim de dentro do navio dele a fumacinha dos chaminés das casas lá no litoral tranquilo pensando estou próximo de casa deu tudo certo vou descansar até chegar com meu barco e atracar no momento em que ele parou para descansar os marujos abriram uma sacolinha de couro achando que tinha ouro lá dentro e na verdade tinham os ventos mais violentos guardados escondidinhos dentro daquela sacola ou seja eles abriram os ventos sopraram levaram o navio de volta ao início e ele teve que percorrer tudo de novo para voltar para casa então todos os dias você vai ser colocado à prova se você decidiu estudar produção musical conseguiu uma bolsa de estudos num colégio ou numa escola que te interessa no mesmo dia teu pai te liga dizendo filho volta para casa porque os negócios da família estão indo super bem e a gente precisa de você aqui e você vai a resistência inclusive paga a tua passagem para você ir ela não se interessa mais por você ela te venceu ela te tirou do foco te tirou da tua vocação e aí você vai viver sem muita dificuldade essa vida que não deveria ser a sua essa ordinária dos negócios da família e o teu sonho vai ficando lá de lado e aí você materializa a sua segunda vida poxa eu queria tanto ter sido DJ mas tive que vir para cá tocar os negócios da família poxa podia tanto estar em outro lugar mas estou aqui mas tudo bem é importante tocar os negócios da família o Steven faz uma analogia que eu acho muito bonita ele diz que a nossa voz interior o nosso gênio criativo a nossa vocação a nossa natureza é um farol é o nosso sol mas todo sol projeta uma sombra e a sombra do nosso gênio criativo desse nosso sol é a resistência e uma das estratégias mais ardilosas da resistência é se disfarçar de razão usar da nossa racionalidade para justificar a nossa desistência pensa comigo todos os motivos que te levam a desistir dos teus sonhos da tua vocação são motivos reais são motivos palpáveis são motivos justificáveis você precisou largar o seu sonho para ir cuidar dos negócios da família vamos ver uns exemplos que batem com mais força no nosso circuito você mora no interior numa cidadezinha pequenininha que nem tem cena ninguém escuta a música que você gosta não tem a mínima chance de crescimento é um fato não é um fato a sua razão diz que não tem como dar certo você acabou de ser pai é um fato seu bebê nasceu a sua família precisa de você a sua sogra está no seu ouvido buzinando não é uma realidade é um peso é um fardo é um fato a sua razão diz preciso seguir ou teus pais não te apoiam quantos pais ficam ali também buzinando dizendo que isso não é profissão não é um fato é um fato existe um peso dentro de casa dizendo para você sair do rumo dos teus sonhos você não tem grana nem para consertar a geladeira que dirá para comprar computador não é um fato a falta de grana é e aquele emprego fixo que mantém você oito, dez horas grudado trabalhando quando você chega em casa está cansado não tem nem tempo nem energia para fazer música não é um fato esse emprego esse cansaço não bate de verdade bate se você tem um companheiro uma companheira ciumenta cada vez que você sai para tocar para se apresentar é uma encheção de saco não é um peso que existe não é um fato a tua razão não diz assim está pesado está difícil não tenho como seguir os selos não te escutam você não recebe a resposta de ninguém é um fato você não está inventando eles não estão te devolvendo uma resposta ou você não tem oportunidade na sua cidade de tocar os clubes são uma panelinha você se sente posto de lado rejeitado é um fato você tem medo de ser julgado tudo isso são fatos todos os motivos são razoáveis palpáveis e reais não é mesmo mas a grande verdade é que nenhum desses motivos pode realmente te derrubar pensa quantas e quantas histórias de pessoas com problemas iguais ou piores do que os teus não se deixaram abater nem esmorecer pesquisa um pouquinho a vida dos artistas que você gosta entenda de onde eles vieram com certeza muitos vieram de cidades do interior Cal Cox a lenda da house music rei de Ibiza nunca teve o apoio do pai nunca ouviu o pai dizer que orgulho o filho parabéns estou orgulhoso de você pelo contrário ele dizia desista sai daí vem trabalhar comigo e essa é uma das maiores frustrações do Cal Cox mas ele desistiu olha onde ele está hoje agora vamos sair um pouco do nosso nicho da música eletrônica é fácil achar exemplos disso vai pega os jogadores de futebol a maioria que saiu de periferias para conquistar o mundo outro dia eu me vi assistindo o filme do Zezé de Camargo de Luciano eu chorava vendo de onde aqueles meninos saíram onde eles chegaram e existe também uma chance que a gente tem mas essa aí é tapa na cara mesmo de 4 em 4 anos pare para assistir as Paralimpíadas pessoas com limitações físicas graves que não se deixam limitar que vão adiante não importa o quanto e o mais importante nessa jornada deles nem é o pódio é o estar lá vivo se superando dia após dia e a gente aí reclamando que um selo não responde para a gente a gente reclamando da frieira do pé é isso mesmo entenda que a única coisa que pode realmente te abater é você mesmo é o teu medo a resistência ela não tem força própria você alimenta a resistência com medo com a preguiça com a procrastinação com a mudança de rumo ali por causa de um pequeno probleminha me deixa esperando na aula enquanto está tomando cerveja é você crescimento evolução é sempre sinônimo de mudança e toda mudança gera medo gera um friozinho na barriga e sabe por quê? porque mudança crescimento exige reposicionamento aí eu te pergunto você está disposto você está disposta a se reposicionar na sua vida? você está disposto ou disposta a sair do interior do estado a sair da casa dos seus pais a parar de ganhar aquela mesada a largar o conforto está disposto a se reposicionar diante dos seus amigos dos seus relacionamentos porque às vezes é necessário fazer isso você está disposto a encarar as críticas que podem aparecer tem um trecho muito interessante onde o Steven vai dizer que a resistência recruta aliados quando você começa a se focar nos seus objetivos as pessoas ao teu redor mudam e nem sempre mudam para um estado melhor as pessoas acabam se tornando tuas críticas perceba se as pessoas ao teu redor te criticam demais porque você está focado está trancado em casa e não sai para ver os amigos está trancado em casa e não sai para ver o namorado a namorada essas pessoas começam a mudar o teu redor também perceba perceba também se você não tem o hábito de criticar demais as pessoas que venceram pensa comigo pensa no cara que está no topo da nossa cadeia aqui no Brasil pensa no cara que é considerado o melhor DJ do Brasil o mais famoso quantas vezes você se pegou criticando essa pessoa ou se pegou criticando alguma pessoa que esteja num outro nível num outro estágio de evolução de vencimento de vencer a resistência pensa se a gente está criticando e por quê porque um único homem que seja capaz de vencer a resistência mostra para toda a humanidade que todos são capazes uma única pessoa que mostra capacidade de vencer uma resistência física mostra a todos os outros que todos os outros também são capazes então quando a gente olha para alguém que está lá em cima alguém focado que vence diariamente as suas resistências e que por isso está alcançando seus objetivos perceba como a gente olha para essa pessoa se essa pessoa se torna uma inspiração do tipo quero ser igual a ele quero ser igual a ela posso chegar lá ou se torna assim poderia ser eu e não sou qualquer pessoa que venceu a resistência se torna um espelho e tudo depende de como você se vê nesse reflexo como inspiração ou como frustração quando vemos os outros começando a viver as suas vidas autênticas as suas vocações ficamos loucos se não estivermos vivendo a nossa própria vida real os indivíduos que se sentem realizados em suas próprias vidas eles nunca criticam os outros eles não têm tempo para isso portanto se observe entenda ainda sobre reposicionar-se você estaria disposto disposta a diminuir o grau de dramaticidade da tua vida o grau de vitimização a eliminar relacionamentos tóxicos a sair da sombra de alguém para encontrar o teu próprio brilho a entrar num alto grau de autoanálise de autoconhecimento para entender e admitir que talvez a depressão que você tenha a infelicidade que você sente que os vícios que você alimenta que a agressividade que você guarda e às vezes vem à tona que o excesso de tempo que você passa na internet navegando à toa que a tua compulsividade por comida ou a tua anorexia que a tua falta de confiança em ti mesmo talvez estejam associados à infelicidade de não estar seguindo a tua voz interior a tua vocação já pensou nisso? Mudança exige coragem é óbvio que medo é essencial nós nunca eliminamos o medo nós dominamos o medo o medo faz parte da nossa essência como seres humanos é importante ter medo para que a gente estabeleça uns limites seguros para a gente mas esse medo não pode se tornar o teu monstro nós não temos que eliminá-lo nós temos que dominá-lo esse medo tem que ser uma mola propulsora e só se vence a resistência quando se dominam os medos e para isso para poder dominar o medo a gente precisa de um outro atributo que reside aqui dentro de cada um de nós quer saber qual é ele? esse atributo capaz de fazer com que a gente domine o nosso medo e vença as resistências diárias é a vontade existe uma filósofa chamada Lúcia Helena Galvão que eu gosto muito dela e ela explica muito bem o tema da vontade nas palestras que ela dá e eu vou me valer um pouco das palavras dela para explicar para vocês do que se trata essa vontade primeiramente é importante entender que não se trata de uma vontade corriqueira não é uma vontade passageira não é essa vontade esvaziada de sentido que hoje em dia foi atrelada ao desejo ai que vontade de tomar um sorvete você vai lá e toma ai que vontade de escutar aquela música você vai lá e escuta que vontade de mergulhar no mar você vai lá se possível mergulha não é essa vontade associada a esses desejos essa vontade não é desejo porque essa vontade não passa os desejos passam quando você toma um sorvete passou quando você ouviu a música passou quando você mergulhou no mar o desejo passou essa vontade não é desejo porque ela não passa essa vontade pertence ao campo do divino é o divino que habita dentro de nós está ali do ladinho da nossa vocação pronto para ser despertado é o maior poder e o mais divino que pode ter dentro e fora da gente mas para entender melhor do que se trata essa vontade já que ela foi esvaziada de sentido de valor nos dias de hoje por ter sido associada ao desejo foi preciso colocar uma outra palavra na frente de vontade um substantivo que é a palavra força força de vontade aí quando a gente diz ah eu tenho vontade de não sei o que vontade de que essa vontade não é a que nos interessa quando a gente diz força de vontade você já entende ah o sujeito é perseverante o sujeito é focado o sujeito é confiante em si o sujeito está focado com a sua força de vontade rumo ao objetivo percebam que já tem uma diferença entre vontade e força de vontade mas também é importante entender que essa força não é esforço porque a gente pode dar um esforço danado claro que o esforço é importante é uma qualidade importante mas essa força posta na frente da vontade não é esforço eu por exemplo eu lembro de ser pequena e fazer muito esforço para entender matemática era penoso era custoso era triste eu ia para a aula de reforço no sábado e não compreendia nada eu chegava em casa pedia ajuda para minha mãe continuava sem compreender nada era ela chorando de um lado eu do outro e sigo até hoje sem compreender nada por mais que eu faça um esforço por mais que você pare na minha frente para tentar explicar que dois mais dois é quatro eu faço um esforço danado para entender e não entendo não é à toa que eu tenho uma tatuagem que diz dois mais dois igual a cinco esse esforço não é essa força eu vou relatar para vocês também um outro episódio eu lembro que quando eu estava fazendo mestrado eu comecei numa linha de pesquisa que eu não dominava eu não conhecia e no fundo eu fui percebendo que não me agradava eu entrei nessa linha por causa de um professor que eu gostava muito e eu tentava eu me esforçava eu seguia, seguia buscava livros e tentava entender e não me adiantava era um esforço em vão no dia da qualificação que é quando a gente está na metade do nosso processo do mestrado onde eles dizem ok, você pode ir adiante ou não no dia da qualificação esse professor olhou para mim e disse eu desisto de você não vai dar certo pensa eu uma estudante de mestrado sendo abandonada pelo meu orientador no dia da minha qualificação a minha sorte foi que nesse mesmo dia uma outra professora da banca disse vem cá eu vou te adotar vou seguir com você faltavam apenas seis meses para eu entregar a minha tese eu mudei o caminho do meu estudo junto com essa professora eu mudei o caminho porque essa professora teve a sensibilidade de olhar para mim e perceber algo um pouco essencial ela me fez trabalhar em cima da minha própria pintura ela me fez pensar e escrever toda uma tese de mestrado em cima da minha própria pintura ela enxergou o meu eu criativo o meu gênio criativo em menos de seis meses eu terminei essa tese de mestrado e eu não me esforçava eu tinha força de vontade eu tinha entusiasmo no dia da banca final a minha tese foi aprovada com dez e com louvor percebam a diferença entre esforço e força e essa força também não é uma força de explosão não é uma força motivada pela paixão a paixão é uma força de explosão essa força também não é motivada pela raiva agora ele vai ver agora eu vou terminar o meu mestrado e vou mostrar para ele que eu posso não essa força que é uma força de explosão não nos interessa porque a força de vontade ela não é explosiva a força de vontade ela é lúcida e é perseverante e é duradoura a força quando se destina à vontade é uma força lúcida e duradoura e é sempre ascendente em direção a um objetivo portanto é uma aplicação completamente diferente da força quem tem força de vontade está totalmente consciente sabe onde quer chegar e caminha sempre sem parar claro que o problema é que a gente vive numa sociedade habituada à lei do menor esforço a resistência adora isso trabalhar menos ganha mais pagar para ter mais like no facebook no instagram contratar ghost producer bom a vontade essa vontade essa força de vontade ela é composta por duas operações decisão fixa e clara aonde você quer chegar depois entra a perseverança e a constância perseverança fazer sempre sem pressa e sem pausa constância lembrar-se sempre porque você está fazendo isso existe espaço para dúvida? existe a dúvida tem que existir quanto aos meios ok eu quero ser produtor musical eu vou trabalhar com o Ableton ou vou trabalhar com o Logic essa é uma dúvida justa mas você não pode duvidar de que você quer ser um produtor musical o seu ideal não pode ser colocado em dúvida senão você não chega a lugar nenhum pode ter certeza a Lúcia diz você pensa que o Einstein tinha dúvida se ele era padeiro ou físico ou cientista? não ele não tinha essa dúvida ele podia não saber exatamente que fórmulas assumir mas ele sabia que ele queria estudar para chegar no ponto não é? não faz sentido uma pessoa com força de vontade é uma pessoa motivada e entusiasmada e é importante entender a diferença entre empolgação e entusiasmo o quanto de nós está empolgado com uma coisa ou está entusiasmado a empolgação também passa a empolgação é passageira uma pessoa motivada tem entusiasmo uma pessoa que está dando um esforço danado pode até ter uma empolgação mas não é entusiasmo entusiasmo vem de enteos sentir o divino dentro de você se você sente você sente e vai senti-lo pelo resto da vida entusiasmo não é cíclico entusiasmo é um motor constante da nossa vida quando temos força de vontade essa força faz com que a gente alinhe todas as energias naquele foco e quando isso acontece a gente se torna uma potência ninguém pode nos derrotar e nesse sentido a força de vontade ela é e precisa ser controlada e constante a constância faz com que a gente tenha paciência para chegar onde a gente quer chegar não esqueçam nunca onde há vontade onde há força de vontade há um caminho portanto esteja atento para entender qual é o papel da música na tua vida se é um papel secundário se é uma ferramenta ser utilizada para conseguir apenas fama sucesso dinheiro eu devo te dizer que existem até maneiras mais fáceis mais rápidas mais eficazes de conseguir isso então se esse é o único motor que te leva para adiante talvez você possa buscar um outro caminho que não seja através da arte agora se a música tem um papel de ser o teu acalanto o teu hobby digamos aquilo que você faz no teu ócio criativo não abandone ela porque esse também é um papel magnífico para a arte para a música eu acredito que muitos de vocês que estão aqui talvez não tenham a pretensão de se tornar o próximo solo no mundo da vida talvez você esteja aqui pelo simples prazer de ter a música na sua vida mesmo que ela não seja a protagonista da sua vida e em geral é no nosso ócio criativo nos nossos hobbies que nós nos conectamos com o nosso gênio criativo com o nosso sol com esse farol nesses casos a música vai ser o que? um alimento para a tua alma vai te dar energia necessária para você encarar a vida cotidiana essa vida que muitas vezes é pesada é opressiva é melhor ter a arte como um hobby do que não tê-la de maneira nenhuma então se você precisa batalhar a grana e se virar num outro lado onde a arte não é a tua prioridade tenta mantê-la pelo menos como um hobby como uma paixão onde você vai dedicar o que puder a ela o tempo que puder do jeito que for e se for transitório não tenha culpa por isso mas se a arte ali se a música for o teu hobby dê a devida importância para ela não abandone deixe que ela fique num cantinho especial da tua vida agora se a música é a protagonista da tua vida se a arte é a protagonista da tua vida é a razão da tua existência aí faça de tudo mas de tudo mesmo para que a sua vida seja um reflexo disso dessa sua escolha nunca esquecendo que acima de tudo música é arte uma das mais fortes mais puras e mais sagradas expressões da arte a música já existia como expressão humana e com fins sagrados e divinos muito antes de existir comércio indústria da música mercado da música portanto não se engana no final das contas quando a luz se apaga quando a festa acaba quando a pista esvazia o que conta de verdade é a certeza de que você está no seu caminho e que foi íntegro o tempo inteiro foi honesto o tempo inteiro com você mesmo não se engana 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 Obrigado.